olá gente depois de muito tempo resolvi gravar aqui é uma dúvida que recebi no whatsapp sobre como fazer expressões faciais no blender de um jeito fácil esse jeito aqui a gente não vai usar os ossos a gente vai usar o shape keys os shape keys ficam aqui nesse painel que tem esse símbolo aqui terceira opção não terceira não quarta né tem os normais, textura, vertex e a shape keys o shape keys com o objeto selecionado a gente consegue fazer expressões tipo fechar os olhos e fazer uma meia assustada movimento de boca ok pra fazer o shape keys você está com o objeto selecionado vem aqui com esse mais pequenininho lembrando que você nunca vai alterar a base se você alterar vai dar ruim e a gente pra fazer uma shape key você vê no modo edição né a tecla tab do seu teclado e você faz alteração em alguma parte do seu modelo lembrando que tem que estar selecionado isso aqui mas você só faz alteração que eu tiver em 1000 você vem aqui e aperta 1000 com esse aqui selecionado e faz alteração colocar sei lá fazer só de exemplo então qualquer coisa horrorosa aqui beleza ok sai do modo edição vai estar aqui e quando tem zero ela fica normal que fica a pose base que é essa aqui né que foi que não é pra mexer e depois aqui com a a modificação que a modificação que você fez ela fica gravada pra você animá-la tu vem na tua timeline é que aqui ela já tem uma animação deixa eu arrumar tu vem na tua timeline aperta i e aqui em cima depois vem aqui e altera e aí ela vai ficar com aquela sua animação então era só isso espero que ajude vocês pra fazer expressões da sobrancelha também qualquer coisa dá pra fazer com essa shake piece não somente na expressão facial também dá pra fazer alguma coisa do corpo alguma coisa diferente especial e é isso qualquer dúvida que vocês tiverem podem perguntar pra mim no facebook ou no whatsapp muito obrigado e tchau tchau E aí